Alô, bom dia, estamos de volta nesta quarta-feira 7 de agosto de 2024, sejam todos bem-vindos. E o Valtemir Anderli fez uma acusação gravíssima contra esse canal. Ele disse que é membro desse canal já há um bom tempo e ainda não ganhou um abracito. E é verdade que o Valtemir tinha razão, ainda não havia ganho um abracito. Não havia, mas hoje recebe o meu super abraço, um imenso abraço, Valtemir Anderli, que é membro, sim, desse canal já há 10 meses. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela membresia, Deus te abençoe, Valtemir Anderli. Muito bem, meus amigos, ontem eu dizia que há um sucateamento nas Forças Armadas norte-americanas, ou pelo menos a Comissão de Segurança Nacional, descobriu que sim, as Forças Armadas norte-americanas estão sucateadas. E muita gente comentou no vídeo de ontem o seguinte, olha professor, há um sucateamento sim nos Estados Unidos, mas o principal deles não é nas Forças Armadas, é na moral do povo. Sim, é um sucateamento humano, moral nos Estados Unidos, e eu tive que concordar. Vejam só o último caso, por exemplo, o do vice de Kamala Harris, Tim Walz, que foi escolhido por Kamala Harris para ser o seu companheiro de chapa na eleição contra Donald Trump. Tim Walz para a grande mídia, oh, foi uma ótima escolha, mas como existe o jornalismo alternativo, começaram a chover denúncias sobre a moral de Tim Walz. É, existe hoje uma série de pessoas, um número grande de pessoas bem informadas nos Estados Unidos, que são escandalizadas com a indicação de Tim Walz. E se explica porquê. Ele foi governador de Minnesota, do estado de Minnesota. E em 2020, o estado de Minnesota quase que patrocinou uma guerra civil, ou uma guerra racial nos Estados Unidos. Isso logo depois da morte, trágica morte, de George Floyd. Lembram? Isso foi no começo de 2020. George Floyd foi morto por um policial e colocou o seu joelho no pescoço de George Floyd e o impediu de respirar por oito minutos. Pois é, a morte de George Floyd causou revolta e começaram os tumultos. E aí, o que fez o governador Tim Walz? Não fez nada, não fez nada para reprimir os tumultos. E essa é a maior acusação que pesa hoje contra ele. Por quê? Porque ele simplesmente impediu a Guarda Nacional de reprimir os distúrbios, que eram muito fortes. Por dias, ele impediu a Guarda Nacional, por vários dias, de reprimirem ou agirem contra os baderneiros. Porque, claro, além da revolta natural do povo, que viu um assassinato, um assassinato cruel de um membro da comunidade, haviam também aqueles que queriam ver o circo pegar fogo, como sempre, para avaliar. E era, então, preciso usar a força. O Estado não podia permitir um estado de anarquia. O Estado não podia permitir a sua autodestruição. Mas Tim Walz não quis. Ele deixou o circo pegar fogo. E depois, claro, a baderna se espalhou pelo país inteiro e foi muito difícil controlar. Mas abriu um precedente. Mais um, aliás, para grupos radicais como Antifas e Black Lives Matter. Por trás, então, estava a inação, a inoperância, a suspeita inação de Tim Walz. Muito tempo depois, ou algum tempo depois, ele disse que era favorável, sim, a que o Estado agisse forte para controlar a violência. Ele estava se dizendo horrorizado pela violência. Na frente das câmeras, muito tempo depois. E que, sim, era defensor de um Estado forte para controlar a violência. E aí, claro, as pessoas começaram a desconfiar. Opa, esse aí joga para a torcida. Mas, atrás, depois, além das câmeras, o papo é completamente outro. Só que essa não é a única denúncia em relação ao mau comportamento, por assim dizer, de Tim Walz. Hoje, o New York Post publicou o seguinte, que alguns companheiros seus de farda o acusam de ser uma espécie de mentiroso em relação à sua carreira militar. Tim Walz ficou muitos anos, mais de 20 anos, servindo na Guarda Nacional. E, de repente, descobriu que o seu pelotão, o pelotão que ele comandava, seria enviado para o Irã, perdão, para o Iraque, desculpem a nossa falha. E aí, o que ele fez? Segundo os seus comandados, ao invés de dar força à tropa, ele simplesmente pediu baixo, pediu aposentadoria e cascou fora. Explicando que tinha outros interesses naquele momento, como, por exemplo, quem sabe, talvez, entrar na política. Só que não era nada daquilo. Ele demorou um bom tempo para entrar na política. Ele cascou fora, segundo os seus comandados de farda, porque não queria servir o país na guerra do Iraque. Simples assim. Veteranos acusaram o governador de Minnesota, Tim Walz, a embelezar, maquiar, maquiar a sua carreira militar e abandonar seu batalhão da Guarda Nacional. Destacando que a atual escolha da vice-presidente dos democratas nunca serviu em combate e se aposentou do serviço antes da implantação da unidade no Iraque em 2005, da unidade em que ele fazia parte em 2005. E ele se valoreava de ter sido, sim, um veterano de guerra. Em uma carta publicada no Facebook em 2018, quando concorreu pela primeira vez a governador, os sargentos-major aposentado Thomas Barents e Paul Hare disseram que Walz se aposentou de seu mandato de 24 anos na Guarda Nacional após saber que o seu batalhão seria enviado ao Iraque, apesar de supostamente ter garantido a seus companheiros de tropa que se juntaria a eles, coisa que nunca aconteceu. Em 16 de maio de 2005, o Walz desistiu de sua carreira militar, traindo o seu país, deixando o 125º Batalhão de Arfilharia de Companhia e seus soldados na mão, sem seu suboficial sênior, enquanto o batalhão se preparava para a guerra, escreveram Barents e Hare. Pois é, então é isso aí. Mas existem mais denúncias, estão pipocando escândalos no X também, em relação ao vice de Kamala. Aqui, por exemplo, temos uma publicação de Matt Wallace, que diz o seguinte, diz que Tim Walz trabalhou como agente duplo para o serviço, para o governo chinês, trabalhou em nome do governo chinês. Os registros de voo mostram que ele viajava de um lado para o outro regularmente. Durante todo o tempo, como governador de Minnesota, os chineses supostamente financiaram o seu estilo de vida luxuoso, incluindo viagens de jato particular, enquanto cidades queimavam e empresas eram forçadas a fechar. Empresas no centro de Minneapolis, onde começou os distúrbios, depois da morte de George Floyd. Não há como saber com certeza qual é o plano deles a longo prazo, mas todos nós deveríamos estar muito preocupados agora que Kamala Harris foi forçada a escolhê-lo como vice-presidente por seus superiores. Bem, esse foi forçado a escolhê-lo faz muito sentido, porque, na verdade, se Tim Walz tem toda essa capivara, ele é o candidato ideal do sistema, é aquele que casa como uma luva, não é? Cai como uma luva para o sistema atualmente em vigor nos Estados Unidos. Pois é, vamos vendo, vai vendo o Brasil. Tem outra denúncia aqui, essa um pouco mais contundente, publicada por Ginter Eagleman, que diz o seguinte, Seria uma pena se todos vissem a foto de Tim Walz que o Google já apagou da internet. Aí mostra a foto de Tim Walz quando foi detido. E diz o seguinte, Kamala Harris escolhe o governador de Minnesota, Tim Walz, como vice-presidente. Seria uma pena se sua foto de prisão por dirigir sob efeito de álcool se tornasse viral. ele estava a 96 em 1,55 com nível de álcool no sangue de 0,128. Aqui 96 em 1,55 provavelmente é 96 milhas por hora numa estrada, ou rodovia, ou uma rua que comportava, que permitia apenas 55 milhas por hora. 96 milhas por hora dá pouco mais aí de 140 quilômetros, estava voando. E aí quando a polícia o parou, ele mentiu a polícia sobre ser surdo em uma tentativa de evitar a prisão. Bem, ele poderia ter dito ser cego, né? Não, eu sou cego, eu não vi a placa de velocidade, então acabei me excedendo. bem, então é isso. Estão aparecendo os podres, o senhor Tim. Pois é. Muita gente, como disse, está escandalizada, mas a maioria não faz a menor ideia de quem seja Tim Walts. Vão descobrindo aos poucos, não é? O problema é quando se descobre depois que as pessoas chegam ao topo da cadeia alimentar, não é? Pois é. Mas, enfim, são os Estados Unidos da atualidade. Bem, por falar em Estados Unidos da atualidade, vejam só, ontem eu disse então que há uma denúncia de que as forças armadas estão sucateadas, e na segunda-feira eu tinha dito que os principais submarinos ingleses estão nas docas, estão presos nas docas esperando o reparo, e o reparo nunca chega. Bem, hoje uma matéria do Zero Head diz o seguinte, armas de ponta alimentadas por inteligência artificial estão surgindo como um risco à segurança global, especialmente nas mãos do Partido Comunista Chinês, de acordo com vários especialistas. Ansiosos para superar militarmente os Estados Unidos, é improvável que o PCC dê atenção a salvaguardas em torno das tecnologias letais de inteligência artificial, que são cada vez mais perigosas por si sós, argumentaram especialistas. A natureza da tecnologia propensa alimentar algumas das piores tendências do regime e da psique humana em geral, alertaram eles. E essas armas de ultíssima geração, então, parece também estão pipocando na China. Seria, então, digamos, a resposta ao relatório do Conselho de Segurança Nacional que diz que os Estados Unidos estão pelo menos 10 anos defasados em relação à tecnologia militar empregada em outros países. Claro, teve gente que disse, isso é besteira, nunca que os Estados Unidos são defasados. Bem, parece que não adianta brigar com relatórios. Essa Comissão Nacional de Segurança ficou dois anos fazendo um longo estudo sobre as reais condições do exército norte-americano, ou melhor, das forças armadas norte-americanas. Então, não foi um relatório feito às pressas em cima do joelho. Mas, enfim, os Estados Unidos, o povo norte-americano, parece também não estar se dando conta dessa nova realidade em que Rússia e China, sim, juntas, têm hegemonia global. Parece que não, parece que os Estados Unidos, o povo americano não está muito ciente dessa realidade. Esse é o problema, e aí, então, esses, digamos, espertalhões vão se aproveitando para se perpetuar no poder. Bem, em relação a Israel, o Hamas apresentou o seu novo líder, Yassin Var. Ele é considerado o mentor dos ataques terroristas de 7 de outubro. É, esse é o novo líder do Hamas. Bem, Yassin Var, tanto para os seus admiradores, quanto para os seus inimigos, os seus críticos, ele tem o, a morte no olhar, é o que dizem. É, tanto para uns, quanto para outros, Yassin Var, é aquele que traz a morte no olhar. Bem, nós sabemos qual é o destino de muitos desses valentões que trazem a morte no olhar, né? Vamos aguardar como será a carreira de líder de Yassin Var, nesses tempos em que Israel realmente está no limite, por assim dizer, da tolerância à violência que tem recebido. Mas, enfim, vamos lá. Uma notícia curiosa do jornalista e radialista Raul Turner, que tem ótimas fontes na Rússia. A notícia diz que o Irã, o governo iraniano, fechou, isso ontem, terça-feira, fechou bancos e órgãos públicos em toda Teherã e arredores e cidades vizinhas a Teherã. Nenhum banco estava aberto e nenhum órgão público. Não se sabe se continuam fechados hoje, mas Raul Turner comenta que isso é grave. Imagina, fechar todos os bancos de uma capital. Claro que o Irã, portanto, fez isso temendo uma resposta retaliatória de Israel, por exemplo, depois de atacar Israel. Ou então, muitos estão sugerindo que o Irã estava com medo de um ataque preventivo de Israel, que não aconteceu. Muito bem, meus queridos amigos, eu tenho outra notícia aqui, mas essa eu vou deixar para amanhã. O deputado Jimmy Haskin de Maryland, que foi encarregado de, foi um dos membros do comitê que examinava o 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, disse que já tem um plano para impedir Donald Trump assumir a presidência, se Trump vencer as eleições. é como se dissesse o seguinte, se disputar não vence, mas se vencer não assume, se assumir não governa. Eu vou falar sobre isso amanhã, provavelmente. Jimmy Haskin, o homem colocado por Nancy Pelosi para destruir Donald Trump. Um a mais, um entre tantos outros. Vamos aguardar. Há uma recente pesquisa que Donald Trump está subindo assustadoramente em redutos dos Estados Azuis, redutos tradicionalmente azuis nos Estados Azuis. Também vou falar sobre isso amanhã. Por enquanto é isso, estamos aqui na expectativa de um confronto entre Irã e Israel. Ah, mas tem outra informação, com a presença maior dos Estados Unidos na região, parece que bem, as partes estão um tanto quanto intimidadas. Israel intimidada, mais ou menos aqui, entre aspas, pelos conselhos de Biden. Eu vou colocar um monte de gente lá, mas você acalme o facho aí. E em relação ao Irã, não é preciso dizer, vendo vários porta-aviões ali na região, apontando os seus canhões e seus caças para Teherã, é claro, é possível que os mulás estejam se repensando a estratégia de resposta ou de vingança a Israel por conta da morte de Ismael Haniel. Vamos aguardar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí se você ainda é inscrito no canal. Muita gente se inscreve num dia, vai ver no outro, o dia não está mais inscrito. Então, se for esse o seu caso, inscreva-se novamente e acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. e, se possível, compartilhe os nossos conteúdos para que a gente chegue aí a mais pessoas. Como, por exemplo, notícias sobre Tim Walls. É, a grande mídia está adorando a pílula, mas existem outras informações que, de repente, só os canais de notícias, os canais alternativos aqui dão. Então, vale a pena, de repente, aí, se você gosta desse canal, compartilhar os nossos conteúdos para que a gente chegue aí a mais pessoas. Até depois, se Deus quiser.